Bom dia galera, tudo bem? Estou aqui hoje no Meriponário Boa Esperança, neste ninho de mandaçaia. Era aquele ninho que foi colocado dentro de uma caixa de sapato, não sei se vocês lembram, tem um vídeo falando sobre este ninho, não deu certo, não acabou dando certo nessa caixa de sapato, porque adquirei o Foridio. Mostrei também nesse vídeo no meu canal, são pequenas moscas, elas são umas pragas para as mandaçaias, elas destroem o ninho, elas fazem os ninhos nesses potes que vocês estão vendo aqui, elas colocam seus ovos, suas larvas, dentro desses potes. Então eu tive que tirar correndo esse ninho de mandaçaia e coloquei numa caixa própria, como vocês podem ver aqui, ó. Aí tem essa saída aqui, essa saída, por que que tem essa saída assim, essa curva? É para evitar com que o Foridio, eles entrem dentro, né? Então elas ficam de guarda, porque o nome mandaçaia, o nome de mandaçaia é um nome indígena chamado guarda bonito, e então elas ficam de guarda, ali, esperando, defendendo o ninho, são várias que ficam dentro desse caninho para proteger. Então acho que é difícil para a mosca entrar, tá? Aqui, inclusive, meliponário, vocês vão ver que tem vários aqui, ó, todos esses aqui, todos os ninhos, eles vão ter, eles vão ter esses caninhos próprios para evitar com que essa mosquinha, ela entre, veja como fica de guarda aqui, ó. Todos eles vão ter esse aqui, esta aqui também, vocês podem ver, ver, este, caixa 3, essa aqui, a caixa que está bem forte, essa aqui, é uma caixa que está desenvolvendo bem, né? E essas três aqui, essa outra aqui, elas estão fazendo uma saída assim, elas pegaram, é, esse barro, eu acho que é de, de galinheiro, é, uma terra com, com cheiro de, 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 excremento de galinha, é assim mesmo, mandaçaia faz nenhum assim, viu? É, daí fica esse cheiro característico dela. Essa aqui é, é, é a segunda caixa, é a caixa mais forte, em que essa, a divisão que eu coloquei aqui na caixa de sapato, é filha, filha dessa aqui, tá? Então, vou voltar ali para o ninho, para vocês verem, eu acredito que agora vai dar certo, elas estão bem, estão bem, estão bem, estão cuidando bem do ninho, aí vocês veem os discos de cria, eles são os discos de cria, como vocês podem ver, esse aqui é o potezinho de alimento, onde, de assim, de anão, eu coloco, estou colocando mel, pode ser xarope, xarope é água com açúcar, é, e ferve a água com açúcar, deixa esfriar, pode colocar, talvez, um meio limão, espremer o meio, meio limão também, para elas, tá? Estão mostrando aí, aqui vocês estão vendo, essas bem clarinhas são os filhotinhos, são as filhotinhos delas, tá? São as mais novinhas, tá? Então, é isso, meu povo, vamos ver se dá certo, hoje, hoje é dia 3, 3 de fevereiro, 3 de fevereiro de 2021, inclusive, hoje é dia de São Brás, protetor das nossas gargantas, né? Então, tá isso, vamos aguardar, espero que dê certo, fiquem na torcida, deixem um like, deixem o like aí, se é possível, porque nós vamos, vou estar acompanhando elas e mostrando, mandando fotos para vocês verem, para ver como é que ela vai ficando, eu acredito que sem linha vai ficar bem bonito, tá bom? Aqui, aqui também, se vocês querem, se puderem ver, tem pé de limão, morango, roseiras, várias roseiras aqui, porque elas gostam dessas flores, tá? Tá bom, abração a todos, obrigado por assistir o vídeo, até, até breve, até a próxima!